2022 estará acabando e nós estamos sem piso. E em 2023, será que isso vai mudar para a enfermagem? Fala, enfermagem! Eu sou o professor e enfermeiro Ivo Salles e eu quero ter uma conversa com você. Você ainda tem esperança que esse piso da enfermagem vai sair? Pois bem, é sobre isso que eu quero conversar nesse vídeo. Então eu te convido a assistir até o final e não perder nenhum detalhe importante. Eu sou o professor Ivo Salles e seja bem-vindo ao Descomplica Enfermagem. E para começar logo o nosso vídeo com chave de ouro, eu vou pedir para você que está nos assistindo a clicar aqui no botão de se inscrever. Inscreva-se no canal e faça parte da família Descomplica Enfermagem. Nossa família que cada vez mais cresce e conquista seguidores do Brasil inteiro. Muitos se têm comemorado sobre o piso, até que fim a PL 2564 virou lei. Entretanto, ninguém está recebendo esse piso, né? É lei? A enfermagem por lei tem um piso, mas ninguém está recebendo esse piso. E por que Ivo que ninguém recebe? Tem problema com custeio? Onde é que vai vir essa fonte de custeio? Tem problema aí de PEC? É PEC atrás de PEC? PEC 11, PEC 300 e não sei o quê, o Senado aprova e o Supremo Tribunal recusa. Ivo, tá uma bagunça toda que ninguém tá entendendo, é mais nada. E nem eu, sinceramente, nem eu tô entendendo. Mas isso era previsto. Se você for ver alguns vídeos atrás, eu falo exatamente sobre isso. Que esta lei não é apenas a assinatura do presidente que vai fazer com que ela entre em vigor. Então, infelizmente, não é assim que as coisas acontecem. E o que é que acontece? A gente sabe que esse projeto de lei, na realidade que é lei, atualmente lei federal, o piso da enfermagem, ele é algo que vai custear muito para governos. Mas os governos têm dinheiro, o problema não é isso. O problema é que os hospitais particulares não querem pagar. Mas eles têm dinheiro, Ivo. Têm, mas não querem pagar por isso. E aí o que que acontece? Os empresários, donos dos hospitais, têm uma relação muito próxima de senadores, de governadores, de deputados, de senadores. E, evidentemente, eles chegam aqui para uma conversa. Opa, doutor, que tal você barrar esse piso? Doutor, adia aí esse piso por 30 dias. Adia, adia, posterga, deixa para a próxima reunião. Porque é isso que está acontecendo. Está atrasando, atrasando, deixa para a próxima reunião. Entra outro projeto de lei, outra PEC como prioridade. E esse piso vai sendo arrastado até chegar a um ponto em que a gente vai esquecer. Como é, por exemplo, que está totalmente esquecido o projeto de lei das 30 horas semanais. Existe esse projeto de lei, só que está aí há 22 anos circulando e sendo postergado. E, talvez, se nós da enfermagem não fizermos nada neste momento, é isso que vai acontecer com a lei do piso salarial da enfermagem. Vai ficar sendo postergado cada vez mais. Pessoal, a gente consegue vencer isso se a gente fizer manifestações pacíficas, se nós fizermos ali organizações e parcerias onde a gente tenha representantes da enfermagem no plenário, no congresso, no senado. Coisa que esse ano, que foi um ano de eleição, a gente conseguiu eleger algumas pessoas para assumirem esses postos. Perfeito, muito bom. Agora, a gente, você como enfermeiro, o que você está fazendo para mudar isso? Tudo bem que talvez você nem saiba o que fazer. Ok, mas vamos aí ajustar com o conselho, vamos conversar com os sindicatos, vamos ver o que a gente pode fazer aqui para que a gente pressione os deputados, os senadores, que a gente pressione ali as pessoas que vão decidir isso para que a gente consiga uma resposta, nem que seja um não, ou sim. É claro que a gente espera um sim, evidentemente, mas a nossa profissão merece um piso sim, é claro, mais do que merecido. Mas eu também quero destacar para você que esse piso não vai mudar a sua valorização. Talvez vai resolver a valorização financeira, o que é ótimo, mas se os outros profissionais não te valorizam, eles vão continuar sem te valorizar. A diferença é que agora você vai ganhar mais dinheiro. Se o seu cliente, o seu paciente não te valoriza, ele vai continuar não te valorizando. A diferença é que agora você vai ganhar dinheiro para isso. A grande realidade é que em 2023, embora a gente esteja esperançosos para receber o piso, pode ser que ele fique cada vez mais postergando. Embora muitos municípios hoje já paguem o piso, não, já estão pagando, já estão pagando o piso, ótimo, mas a grande maioria ainda não está. São exceções os locais, as cidades que estão pagando o piso para a enfermagem, não é regra. E acontece que a gente não pode, pelo menos não deveria, depender apenas do piso. É importante o piso? É. Mas se a gente busque belas opções de trabalho, concurso público, não é por nada, mas sempre é liberado do concurso público. Ah, mas não é na minha cidade. Ok, mas é melhor você trabalhar na sua cidade por 2 mil reais ou se mudar para uma outra cidade ganhando 10 mil reais. Não se prenda, não fique apenas preso a um local, busque voar alto, pessoal. A gente está aqui para prosperar, para ter uma vida boa, para ter uma vida de qualidade. Não fique preso ao sua bolha, ao seu município, à sua cidade. Mas, Ivo, eu sou casado, eu tenho um filho, leva todo mundo. Se você e o seu marido juntos não dá 10 mil reais, então compensa muito melhor levar toda a família e ganhar 10 mil reais. Lógico, passando no concurso, lógico que precisa estudar. Você conhece a palavra disrupção? É isso que eu quero que você faça, que você saia dessa sua bolha. Se você depender da aprovação desse piso, talvez demore um pouquinho, como está aí as nossas 30 horas. E talvez nem aconteça para você, talvez aconteça para outra geração. Ou talvez eu esteja falando besteira, talvez aconteça e foi amanhã e eu gravei esse vídeo. Eu tenho certeza que no momento em que eu estou gravando esse vídeo, até ele ser publicado, várias coisas já aconteceram. Eu tenho certeza que já foi até adiado novamente. Por quê? Porque ninguém quer pagar. A verdade é essa. Ninguém quer pagar. Principalmente as instituições particulares. Eles estão fazendo de tudo para não pagar. Contratam os melhores advogados para encontrar brechas na lei. O que é o movimento que está acontecendo agora? Não estão mais contratando enfermeiros, não estão mais contratando técnicos de enfermagem. Estão contratando recepcionistas de sinais vitais. Profissionais que fazem a triagem. E quem é que faz isso, se não é o técnico e o enfermeiro? Foi aprovado agora também um projeto de lei que cria um novo emprego, que é o do instrumentador cirúrgico. A pessoa só precisa fazer um curso. E ela recebe ali como instrumentador cirúrgico. E não precisa ser técnico de enfermagem. Ou seja, eu vou pagar um piso de um técnico de enfermagem ou eu contrato um instrumentador cirúrgico? Contrato um instrumentador cirúrgico. Esse movimento já acontece em outras profissões. Como por exemplo a engenharia. O piso do engenheiro são oito salários mínimos. E o que é que acontece? Em vez de contratar como engenheiro, contrato como outro cargo. Como por exemplo analista. Ah, analista de sistema, analista de obra, programador. Enfim. Esse é um movimento que vai acontecer com a enfermagem. Isso é fato. Lógico que é ilegal. Porque só quem exerce a enfermagem. O papel da enfermagem e os cuidados de enfermagem é a enfermagem. Mas nesse mundo capitalista quem manda é o dinheiro. Então meu filho, o que tiver dinheiro é o que vai estar mandando, certo? Infelizmente não tem como fiscalizar tudo isso. E a gente vai lutar contra isso. E é interessante que a gente nem aceite esse tipo de proposta. Você da enfermagem não aceite isso. Mas aí vai melhor ter esse emprego do que não ter nada. A gente está lutando tanto por um piso. Por que você está indo na contramão aceitando esse tipo de proposta? Não faz sentido. Se todo mundo se unir e se recusar a trabalhar contra essas outras profissões que provavelmente irão surgir. Elas não vão para frente. Entenda que a gente é a força motriz das instituições de saúde. Sem a enfermagem nada funciona. Se não tem a enfermagem um posto de saúde não funciona. O hospital não funciona. Uma clínica não funciona. Eles precisam da gente. Se todo mundo entender isso a gente vira a nossa assistência. Tá bom? Então se você está ansioso para receber o piso em 2023. Eu também estou. Certo? Não mais. Eu quero saber de vocês. E aí? Vocês acham que o piso sai esse ano? Vocês acham que o piso sai em 2023? Você já está recebendo o piso? Comenta aqui. Eu quero saber se você já está recebendo o piso ou não está. Algumas cidades já estão recebendo. Outras nem sonham em receber ainda. E eu quero saber quantos de vocês já recebem o piso na enfermagem. Tá certo? Beleza, pessoal? Gostou desse vídeo? Se você gostou desse vídeo e eu te ajudei de alguma forma. Não esquece, pessoal, de clicar no botão de gostei. Vai lá. Clica no botão de gostei para eu entender que vocês gostam desse tipo de conteúdo. E eu posso até estar trazendo mais vídeos de atualização só sobre o nosso piso salarial. Gosto dessa ideia? Então comenta aqui embaixo que eu quero saber também. Agora vamos fazer o seguinte. Vamos maratonar os vídeos do Descomplica a Enfermagem. Preparei esses vídeos para a gente estar assistindo. Vamos lá. Chega de maratonar a Netflix. Bora maratonar o Titi We. Clica aqui. Tchau.